Olá, meus amores! Já estavam com saudade de mim? Eu acho que sim, né? Quase que foi só a Tia Maria que deu bastante aula aqui pra vocês essa semana. Não, brincadeira. A gente tá sempre juntinhas trabalhando pra fazer o melhor pra vocês. E hoje, nossa aula toda especial de Ciências. Nós vamos juntar aqui três conteúdos que estão bem ligados entre si, que são cuidados com o ambiente, prevenção de doenças e prevenção de acidentes. Então vamos por etapa. Cuidados com o ambiente. O que é o ambiente? Nós estudamos isso aqui desde o início do ano. Qualquer lugar é o ambiente. Sua casa, na sua sala, na cozinha, no banheiro, aqui na sala de aula, na escola, na rua, na loja. São ambientes. Quais são os cuidados que nós devemos ter com o ambiente? Além do meio ambiente, né? Em si, a natureza, nós temos que ter cuidados com o nosso ambiente. Por quê? Tudo que nós usamos aqui, ó, já usamos na aula de Matemática, né? Muitas vezes a gente usa na aula de Ciências, usa até na aula de Língua Portuguesa. A gente costuma aproveitar tudo que a gente tem pra fazer uma aula completa. Então aqui a nossa mesa está bem cheia. Já pensou se tudo isso que tá aqui vira lixo, hein? Tudo que tá aqui, ó. Tomou o leite, a caixinha, virou lixo. Ah, tomei lá na sala, acabou lá mesmo, né? Usa a calcicar, tá tudo em preguiça de lavar, né? Tomei o leite todo, joga lá do lado do sofá. Nossa, que cuidado com o ambiente, hein? Acabei de fazer o suco, enchi minha jarra de suco. Uma embalagem aqui, ó. Virou lixo. O que é que eu faço? Ah, joga lá mesmo no cantinho da cozinha, deixa lá, né? Ah, o papai e a mamãe gostam de tomar um vinho, sim? Criança não pode. Acabou de tomar o vinho? Ah, deixa essa garrafa que o canto lá vai amontoando. Vai chover, vai encher de água aqui. Nossa, nós vamos chegar aqui, ó. Prevenção a doenças. Vai jogando. Acabei de tomar o medicamento? Ah, deixa encostadinho lá no armário. Acabei de tomar o mucilom, meu irmãozinho, acabou todo o leite, o mucilom. A gente deixa lá, na prateleira. O que é que vai acontecer? Um acúmulo de lixo. Seu ambiente vai ficar poluído. E a maneira? Como eu descarto esse lixo? Será que é legal ele lá colocar lá na copa do vizinho? Amar uma sacolinha que já demora, né? Pra destruir. Coloca na copa do vizinho? Claro que não. Na nossa cidade, nós temos as pessoas que fazem a coleta do lixo. Então, eu vou descartar esse lixo de maneira correta, né? Tendo cuidado pra que também as pessoas que recolhem o lixo não venham se machucar, que é o caso de vidro. Ó, nós vamos chegar aqui, ó, na prevenção de acidentes. Tá vendo como tá tudo ligado? Então, o nosso ambiente deve ser um ambiente limpo. Nós devemos jogar todo o lixo em qualquer lugar? Não. As pessoas que recolhem os lixos também têm o local correto para descartar esse lixo. O acúmulo de lixo, ai, aparece, ó, baratas, ratos, moscas, ui, não gosto nem de pensar. Então, um ambiente limpo, ó, higiene com o nosso corpo, higiene com a nossa casa, com o local onde nós estudamos. Bom, todo lugar. Acabei de chupar uma bala na rua, posso jogar o papel ali mesmo? Lá não é o depósito de lixo. Então, cuidado com o nosso ambiente. É cuidar bem do nosso ambiente, descartando o lixo de maneira correta. Aquele que não pode ir para a natureza, a gente também tem que saber selecionar, separar, para não trazer danos e riscos à natureza. Também tem os cuidados com o ambiente. Nós vamos falar da água. Toda vez que você vai lá e solta o dente, usei água, a água foi embora. Usei o vaso e descarga, a água foi embora. Tomei banho, a água saiu ali e foi embora. E a água colar com a minha roupa? A vasilha, que eu lipo a minha casa. Para onde vai essa água? Vocês sabiam que na nossa cidade, como nós temos a rede de esgoto, essa água é encaminhada para uma estação de tratamento. Não é todo lugar que tem estação de tratamento. Mas essa água deve ser tratada, para que ela não caia na natureza novamente. Por isso que a gente vê nas imagens a quantidade de rios poluídos. Porque as pessoas jogam os esgotos nos rios, nos córregos, no mar e vai fazendo aquela sujeira. Então nós precisamos ter cuidado com o nosso ambiente para não acontecer isso aqui. Doenças. A prevenção das doenças. Doenças. Nesse conteúdo que está lá nas páginas 157 a 163, nós vamos falar de algumas doenças contagiosas. Mas também de doenças que vêm através desse acúmulo de lixo. Que não temos cuidado com o nosso ambiente. Gente, por exemplo, se eu deixar o vidro lá, o que vai acontecer? Vai chover? Ele vai encher. Está jogado lá no quintal, né? Está desse jeito lá, ó. Vai encher de água. O que vai acontecer aqui? O mosquitinho da dengue, ó. Vai entrar aqui, vai depositar seus ovos. Ali vai sair muitos mosquitos. Gente, essa palavra dengue, ela me dói a alma. Porque o Tia Zê quase morreu com dengue. Tia Zê já teve duas dengue. Então eu passei muito mal. Fiquei internada muitos dias. Tia Zê quase morreu. Então isso é muito perigoso. Não deixe. Nem o tipo de embalagem, tá? Para que não acumule água lá parada. Para que o mosquitinho não venha lá. Esse mosquito, ele transmite a dengue. E também a febre amarela. São picados de mosquito. E a gente adquire essa doença e sofre. Então para isso, o que nós fazemos? Com tudo aquilo que a gente tem. Que pode ser uma riqueza para nós. Tudo aquilo que era para ser lixo. Olha na minha mesa. Era uma lata de mocilão. Virou um potinho que eu coloco os utensílios aqui na minha sala de aula. Eu usei aqui EVA, usei lã, decorei, ficou bonitinho. Olha que legal. Eu tirei um lixo lá da natureza. Aqui era uma lata de leite um pouco. Olha o que que virou. Meu porta-pincel. Olha que legal. Aqui, ó. Era uma latinha de extrato de tomate. Olha o que virou. Um porta-lápis. Olha que utilidade. Isso aqui era uma garrafa de vinho. Olha o que virou. Um artigo para eu decorar a estante da minha casa. Vai ficar bonito o meu ambiente. Por quê? Porque eu reciclei. Aqui. Vocês acham que não vão adivinhar nunca. O que é isso? Tia Zé é uma caixinha muito bonitinha, com divisória. Eu uso na minha sala. Vocês já viram. Sabe de que que eu fiz isso aqui, ó? Caixinha de leite. Tomei o leite. Eu não, né? Eu não posso. Usei as caixinhas de leite de quem tomou o leite aqui na escola. E fiz uma bela caixinha aqui para eu colocar tudo que eu preciso ali na minha mesa. Vocês estão vendo isso aqui? E vocês compram isso aqui muito, ó. Balinha. Aquele M&M que vocês gostam de chocolate, né? Pois é. Olha o que a tia Maria fez. Foi ela, tá? A obra de arte dela. Ela fez um porta adesivos que a gente cola no caderno de vocês. Olha como ficou útil. Aqui estrelas. Aqui corações. E nesse aqui, gente, ela colocou como ela é organizada, né? Ah, por isso que eu vou se chamar ali da azeite. A gente gosta de organização. Olha, ela colocou para mim colocar os grampos do meu grampeador para não ficar jogado. Tá vendo? Como tudo tem uma utilidade, é só a gente saber reciclar. Então, não jogar nada para não poluir o ambiente, não poluir os rios, a água. Para a gente evitar muitas doenças, como eu citei, que é o caso da DEM e da febre amarela. A cólera que vai citar aqui, que é uma bactéria também, que transmite uma doença. Mas nós também vamos falar de doenças contagiosas, que são aquelas que nós precisamos tomar vacinas. Professora, eu já tomei vacinas, várias vacinas. Sim, todos nós temos um cartão de vacinas que a gente começa a tomar lá de bebezinho, quando a gente nasce, para nos proteger contra doenças. Então, vocês vão pedir um papai e uma mãe para pegar o cartão de vacinas, para você ler quais as vacinas que você já tomou. No nosso livro de idade aqui, tem uma página que vai mostrar aqui, a página 158, sobre as vacinas que as crianças devem tomar. Entre as doenças contagiosas, nós temos catapora, nós temos o sarampo, são doenças que afetam a nossa pele. Nós temos a cachumba, que é aqui, cresce um volume, que é perto do nosso ouvido e dói demais. Olha, a tia Z já sofreu sarampo, catapora, cachumba, sarampo. Nossa, nem imagina, essas doenças contagiosas, a gente sofreu. Por quê? Nascia em um lugar que a gente não tinha condições e nem acesso às vacinas. Então, quando alguém pegava a doença, passava para todo mundo. Isso é uma doença contagiosa, é uma doença que traz um alto nível de contágio. Nós estamos vivendo esse agora, quem sabe me dizer, hum, estamos cansados de ouvir esse nome, COVID-19. Pandemia. Contagia um vírus que passa, pega para todo mundo. Então, a gente tem que ter cuidado, tá? Com o ambiente, com a nossa saúde, vocês devem tomar as vacinas. Por mais que dói uma picadinha, mas aí não vai nada, né? Mas tem que tomar, é proteção para o nosso corpo. Quando a gente cuida do ambiente, da nossa higiene corporal, da nossa saúde, nós ficamos lá, nota 10. Mas vamos entrar agora na prevenção de acidentes. Página 164 a 165. Tem até alguns objetos aqui, que colocou como exemplo no nosso livro. Mas daí a nossa mesa está cheia, então vamos usar aqui? Então vamos lá. Vamos prevenir contra um acidente doméstico. Por exemplo, a mamãe vai fazer o almoço e vai cortar as verduras e os legumes. Mamãe usa o quê? Faga. Quem tem que usar a faga é criança? De jeito nenhum, a tia Zé, mas tem uma pequenininha, eu posso usar. Ela corta do mesmo jeito, tá? Muito perigoso. Criança não pode ficar usando isso aqui não. Isso aqui é quando a gente adquire a habilidade de descascar, cortar, picar os legumes, as verduras, tá? Então muito perigoso. Isso é uma arma perigosíssima. Cuidado. Em toda casa precisa ter. Já pensou se a gente pega a bola inteira e joga na panela? Não dá. Então a mamãe vai precisar da faca. Mas a criança não pode mexer. Mas será que é só isso que causa acidente? Claro que não. Olha que perigo. Nós fizemos um suco aqui, gente, que aproveitamos já em três aulas. Olha que beleza. Mamãe fez um suquinho de uva que todo mundo gosta. Descartou o lixinho lá na lixeira, tá? Pra o lixeiro levar pro lugar certo. Não é. Na pia e deixar. Mamãe colocou essa jarra na geladeira. Aí você deu vontade de tomar o suco, mas a jarra é de vidro. Tá pesada, porque tem um litro de suco aqui, ó. Medida de capacidade. Você foi lá e puxou da geladeira. Pá! A jarra quebrou. Cortou meu pé. Ou cortou a mão. É um acidente doméstico. Cuidado. Vidro corta. Olha aqui, ó. Posso reciclar, mas eu tenho que saber usar. Mas é só isso que causa acidente, professora? Não. Alimentos também podem causar acidente. Vocês sabiam disso? Se a tia Zê encher um copo de leite aqui agora, ó. Que tomar. Sabe o que vai acontecer? A tia Zê vai parar no hospital. Porque a tia Zê não pode tomar leite. Meu filho não pode tomar leite. Tem muita gente que não pode tomar leite. E de repente a criança nem sabe. Vai lá na geladeira, pega e ó. Toma tudo. Pode ser um acidente. E pode ser fatal. Nós vamos saber daqui a pouco o que é um acidente fatal. Mas será que é só isso? Não. Olha o perigo. Produtos de limpeza. Tem criança que já tomou detergente. Dia. Arco sanitário. É. Sabe por quê? Isso não deve ficar em local de acesso a crianças pequenas que não entende. Isso pode causar acidentes fatais. A criança pode morrer. O álcool. Nós explicamos isso aqui, ó. Desde as outras aulas de ciência. Falando também sobre os cuidados com a higiene. Mas nós usamos também com fósforo. O perigo com fogo. Isso pode causar um acidente terrível. Você pode se queimar. Também nós temos os acidentes, além dos domésticos que a gente citou aqui, que pode acontecer dentro de casa. Também nós temos os acidentes que podem acontecer nas estradas quando nós estivermos viajando. Por exemplo, em um carro. A criança pode andar no banco que está à frente sem cinto de segurança? De jeito nenhum. A criança anda no banco de trás com o cinto de segurança. Aquela criança que ainda não tem idade usa a cadeninha ou o banco para elevar, para a criança se proteger. E as pessoas. Nós podemos sofrer acidentes também nas estradas. Também tem os acidentes causados com água que causa morte. São acidentes fatais. É isso que a gente fala quando a pessoa morre. Por exemplo, o papai deixou uma caixa d'água aberta lá no quintal. A criança, muito curiosa, foi olhar o que tinha lá dentro e virou. Não sabe nadar. O que vai acontecer? A morrer afogada. Mas é só na caixa d'água? Não. Pode ser um balde de água, uma caixa d'água, pode ser a piscina, a praia, a cachoeira. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses tipos de acidentes. Também o fogão. Quando a mamãe vai ligar o fogão para fazer a comida, aí a criança está lá, colocando o dedinho. Vou queimar. Causa queimaduras sérias, perigo de panelas quentes, gordura quente, água fervente. Cuidado, muito cuidado, tá? Todo cuidado é importante, tá? Papai e mamãe também devem proteger vocês com relação ao gás que a gente usa para fazer o fogo que faz a comida, né? Que a gente cozinha os nossos alimentos. O botijão de gás é muito perigoso. Criança nem pode mexer. Pode causar sérios riscos de explosão. Então fiquem atentos a tudo que está ao seu redor. Saiba lidar, cuidar, manusear para que você possa evitar acidentes, para que você possa cuidar do ambiente, evitar doenças, tá? E espero que vocês tenham gostado da nossa aula, do nosso aprendizado sobre esses conteúdos. Caprichem nas atividades, porque são bem poquinhas, tá? São acho que três páginas só para realizar a atividade do nosso livro didático. E o conteúdo está tudo aqui que a Chazê falou. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês e bom aprendizado. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês e bom aprendizado. E aí Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês e bom aprendizado. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês e bom aprendizado.